Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou Renan da FUTS Eu sou o Theodore 1 Eu sou o Theodore 2 Eu sou o Theodore 3 E hoje é o sexto vídeo e vai ser o desafio do travessão Sexto vídeo pra ver quem vai ganhar uma Playstation 3 aqui Tá 3 pro Theodore 3 1 e 1 pra cada um aqui, ó Então é isso rapaziada, 3 rodada, chute no travessão É nóis E pra pegar essa camisa aí que vocês são? É onde? É onde? Qual que é o site? www.relefoot.com.br Isso aí, então vamos pro vídeo Quem vai começar? Alguém quer começar? Você quer começar? Quem é o próximo? Então vai lá fora Então rapaziada, começar aqui 3 rodadas, quando você quiser, pode estar É lá fora É lá fora, senão vai sair, Theodore Tá bom então Vai 1 Segundo chute 2 Fica um lá também É, fica lá, fica ali Arvalhos, hein? Vai logo Se não quiser pode parar aí Terceiro chute Opa, um ponto por enquanto Theodore 3 Primeiro chute Vai Acertou Vai, vai Não foi não Vai, vai Tá, vai Não foi Não foi Vai, não foi Vai Eu vejo no vídeo Se foi Se foi eu dou o ponto Vai Eu vejo na edição depois Vai Vai Acertou Nossa Vai Vai Eu vejo na edição depois Vai Tá fora Terceiro chute Acertou Acertou Vai Segunda rodada Errou Segundo chute Errou Terceiro chute Da segunda rodada Vai Toda noite Errou E aí 3 Preparado? Não Preparado 3 Então vai Acertar lá Quero 2 travessão Vai Vai Opa Monstro Vai, vai Mais um Mais um Segundo chute Errou Terceiro Errou Vai Errou Errou Terceiro E último Da segunda rodada Vai Errou Última rodada Pra cada Agora Errou 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 Vai Acertou Vai Última rodada Última rodada Não Ele tá com 2 Ele acertou 2 Última rodada Vai Errou Segundo chute Errou É travessão Tá Teodoro 3 Não é trave Não Viu Vai Monstrão Último chute Errou Última rodada Últimos 3 Chutes Vai Vai Tá 2x2 Você e o Isaac Vai Errou Se você acertar 1 Você ganha Se você Se você errar Você tem desempate Com o Isaac Errou Vai Último chute Última rodada Se você acertar Você desempate Com o Teodoro 2 Tá 2x2 Vai Errou Então rapaziada Empatou Empatou Teodoro 1 E Teodoro 2 Vai disputar Pra ver quem vai ganhar Alternado 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 Tá Vai Se eu fazer Se você fizer Você ganha Acertou Vem encerrar Eu Só não sei o site Encerra o vídeo Então vai Então gente Deixa o like Se inscreva E compartilha Com os amigos É nóis É nóis né Lembra Eu já falei no começo do vídeo É nóis né E aí A CIDADE NO BRASIL